Fala aí galera, eu tô aqui com o S21 Plus, procedimento de hard reset. Pra isso, com ele desligado, conectado ao computador, vocês vão segurar volume mais e power, segura os dois juntos, apagou, aguarda, acendeu. Aguardou, entrou aqui na tela de recovery, vocês podem ver, eu continuei segurando volume mais e power juntos, aqui na tela de recovery, desloca até a opção WIP data, Factor Reset, confirma no power, novamente, Factor Data Reset, confirma no power, lembrando, hard reset não remove conta Google, hard reset não remove conta Samsung, esse procedimento vai apagar e remover todo o conteúdo do celular, seu celular vai voltar como de fábrica, coloca aí no vídeo, quanto tempo seu levou, alguns são mais rápidos, alguns demoram mais, esse aqui, por exemplo, foi super rápido, o telefone já tava leve, é um telefone geralmente rápido, procedimento de hard reset pra S21, S21 Plus, esse aqui é S21 Plus, toda linha S21, é o mesmo procedimento. Valeu galera, até o próximo vídeo, logo logo a gente vai tá com o curso de manutenção no ar, em todos os vídeos, vai ter, na descrição, o link pra comprar o nosso curso. e aí e aí Obrigado.